A cama amanheceu vazia, a noite foi escura e fria Playlist que a gente ouvi, o silêncio da minha companhia A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te ligar, cê vai atender Diz que vai voltar, só pra vir me ver E se eu te disser, que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tem outro alguém Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir a tua voz Aqui A tua voz Só quero ouvir tua voz Aqui Não consigo explicar O tempo parece parar Ouço a tua voz chamar Me dá vontade de chorar A gente briga todo dia, enquanto a vida acontecia O amor saiu pela porta fora E se eu te liga, cê vai atender Diz que vai voltar, só pra vir me ver E se eu te disser, que a vida tá bem Sei que vou mentir, se tem outro alguém Se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Então me diz, se ele faz o que eu não fiz Só te liguei pra ouvir Só te liguei pra ouvir A tua voz Aqui Só quero ouvir Tua voz Aqui Tua voz 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 Tua voz